Natanatos, Rune. Agora ele tem Yoga Dourado. Vamos rip Camus, porque eu não vou usar Camus. Hum, deixa eu pensar. O que que foi banido? O que foi banido? O que foi banido? Vamos usar esse time aqui então. Vamos brincar um pouquinho de faraó. O meu aluno tá 1-4-4-4. Super facinho de decorar. Digas de passagem. Cara, vem com Saga de Gêmeos. Pô, o jogador tem muito cara usando Saga de Gêmeos, vai. Tem muito cara usando Saga de Gêmeos ultimamente. Daqui, vamos lá. Vai! Vá, cadê as flechas? Ah, eu não arrancou as flechas não velho. Que loucura. Eu não arranco as flashas não. Ah, que é essa não. Vamos roubar a vida aqui do nosso amigão. Beleza, ele escondeu o Saga. Não sei se eu vou conseguir dar kill nele, mas vamos tentar. Foi quase, foi quase. O problema é que o chão do inimigo vai jogar primeiro. Aí. O chão dele vai proteger o Orfeu dele. A gente vai proteger o Hado aqui. Vai deixar como alvo só o Faraó, né? O Shion, um pouquinho chato o Winn dele também. Ah, pelo menos ativei a Puxa ali, ó, na rodada 2 pra aumentar a nossa defesa, né? Vamos ver se vou conseguir tancar ou não. Tanquei, cara. Toma aí, Rombat. Toma aí, ó. Ainda falta esse ataque secreto aqui, ó. Ataque secreto do Faraó. Vira a lenda. Alone sem energia. Que delícia, né? Ele só tem troca de vida. E ele só pode trocar, na verdade, com o Hado. É o menos ruim, né? Ah, não. Ele foi espertinho. Mas acho que pode falecer, hein? Pode falecer. Faleceu. Falei que ia falecer? Toma aí, ó. Rada na cara, Rombado. Eu acho que deu boa, hein? Eu acho que vai dar boa. Não sei. É só esperar a vez do Hado agora e é sucesso. Ó, Ricardo, mano. Eu gosto imenso do PVP melee, modo PVE. É bem bom farmar bastante livros. PVP melee é só pra farmar, né, véi? É só pra farmar livros. Não tem mais nenhuma outra utilidade, pra falar a verdade. Porque agora a gente vai arregaçar aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Até durmo. Mas eu gosto do PVP melee PVP, porque é um PVP diferente, né, véi? Eu gosto muito do PVP 4x4. Eu acho o mais da hora 4x4. Eu acho que é o único que eu gosto é do 4x4. Eu acho que o único que eu gosto é do 4x4, mas o outro PVP, eu acho... Eu vou querer que tivesse PVP melee só de classe A e classe B. Não tem, né? Meu sonho é que tivesse classe A e classe B. PVP melee que só pode escolher um S. Já pensou você só com um S? Ia ser bacana. PVP melee com 5 ban. Nossa, 5 ban, véi. Que delícia que ia ser. Cadê a June? Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos jogar sem cura. Sem cura. Sem proteção. É, acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. Usar o mesmo time. Nunca façam isso, mas a gente não se importa em perder. Então, faço isso, dando aí o cara a mesma formação que eu utilizei na vez passada. Ele muda a formação? Não sei. Eu lembro que tinha uma de Arashika, a outra eu não lembro não. Deixa eu pensar. Vou colocar aqui no Gestalt. Porque o Orfeu vai se curar, né? Vamos recuperar umas energias aqui. E aí? Olha, o problema, véi. O Profil ali também. Atirou escudindo o meu gestalt. Olha o Mew de CR, cara. O Mew tá com CR. Ó, tem esse Mew seu. Eu acho que eu vou falecer aqui. Eu vou dar quatro flechadas nele. Ele vai dar quatro flechadas. Não, 87 mil e acho que finaliza, hein? Um, dois, três, quatro. Foi, virou lenda. Virou lenda, roubado. E agora eu não sei se eu protejo aqui o gestalt ou protejo o Orfeu. Lógico que eu protejo o Orfeu, né? Tá doido? Lamento aí pelo gestalt, mas vida segue. Aí a gente faz o que? A gente faz o que com essa skill aqui? Tá com base no CK. E é isso. Pelo menos vai sobrar energia pra duplo rado aqui, né? Duplo rado aflopando? Duplo rado aflopando. Pelo menos vai dar pra dar duplo rado aqui, velho. Vou ativar a árvore da ressurreição? Não ativou não, né? Ah, só curou, velho. Rada dele. Top, hein? Agora eu vou eliminar aquele escondidinho ali, ó. Masa que... Vamos aí, ó. Duplo rado arrombado. Duplo rado aí, ó. Eu não eliminei o Alonio, o Alonio vai ficar vivo. Masa que a gente tá top, tá top, tá top aqui, ó. Com esse tanto de buff e tal. Aí, ó. Vai, vai. Tenta matar alguém aí. Vai, tenta matar o farol buffano. Farol buffano, geral. Não, não adianta não, não adianta não. Aí, ó. Farol também emita, galera. Farol buffano, geral.